Fala galera, Couto na área, bem-vindo ao Renfruxo Games. Galera, hoje nós vamos recapitular o que nós fizemos até hoje, as construções e tudo, e eu acho que falta pouca coisa para nós realmente finalizar, eu botei uma grana legal aqui, mais de mil e poucos aqui, para tudo, eu preciso de fabricar ferramentas, é isso que estava me agarrando, o que eu tinha que fazer mesmo, não é isso aqui não, lá em construção, opa, está, autosal, é uma travadinha, sabão, aqui ó, produção de móveis, isso aqui eu já estou fazendo, cerveja, esse aqui ó, armamento e ferramentas, eu acho que eu já tenho, não, não tem, esse aqui não tem não, então nós vamos fazer aqui, o próximo da olaria, vou botar prioridade também alta, porque eu quero produzir, né galera, esse aqui está fazendo armamento, ferramentas, tudo, vai ajudar bastante, o escudo é 1 para 2, eu vou fazer mais duras, né, potas de malhas, e, mas não é isso aí não, ouro eu não estou produzindo, então, está difícil, né, isso é cerâmica, tecido, vela, sabão, esse rapaz aqui faz cera, cera é bom, velas, mas eu não tenho tijolo, então, o tijolo que sai vai vir direto para aqui, tá, minha produção de madeira está agarrada, preciso de trabalhadores, preciso de muita gente, mais aldeões, por esse de pedra, esse aqui eu preciso fazer porque vai dar atratividade, vai aumentar drasticamente a população, é capaz de eu ficar no positivo ainda, em construções eu tenho mais de mil e poucos, mil e seiscentos, nas próximas aqui eu vou fazer uma avaliação que eu estou produzindo, os mercados aqui estão com os barril, isso é bom, é pouco, mas é bom, aí, está faltando gente no mercado, morreu de idade, né, eu preciso de ferramentas para arrumar os mercados, ó, o cara do rapaz, vamos lá, o caçador de rapaz, vou botar um cara aqui, eles estão bem-vindo posicionados, ali já tem um, né, mas, vai ajudar bastante, cada caçador é responsável por uma área, isso é bom, isso é muito bom, então é isso aí, né, galera, eu vou clicando aqui para ver os depósitos, 50 ferramentas, aqui não, aqui transfere tudo para o, transfere tudo para o armazinho, 50, 50, carne não, opa, pode vir um pouco para cá, 50, o pessoal está produzindo bastante, argilha não, ó, aqui dá para botar uns 200, só não está consumindo bastante ainda, ainda, então vai, ferro não, não, também, madeira não, aqui só, tábuas não, tábuas eu preciso muito, tábuas, ferro, carvão, barril, mel, eu acho que dá para botar uns 100, mas eu vou fazer cerveja, então não vou abusar muito da paciência, não sei, vidro, ferramentas, isso aqui é o que eu não tenho, né, então nem adianta, o pessoal está ficando bem, sem comida, como assim sem comida, tem ovo de pássaro aqui, é muito material, trabalho para o pessoal fazer, se STEM é muito tchau, tem o tempo, que tem o tempo, tem o tempo, eles vão fazer, então, se tem o tempo, coletando, tentando fazer isso aqui né, transporte, lenha, lenha tem o suficiente, madeira tá difícil o cemitério tá grandão mas já tá quase cheio né, não vai nessa não mas produzindo bastante comida tem um estoque aqui do lado, não tem as pequenas precisa de população, atratividade tá é que não tem lenha né, tem tijolo, não tem nada o que nós vamos fazer agora vamos lá, vamos acelerar isso aqui eu tenho que terminar logo essa produção aqui né só falta tijolo, 5 tijolinhos o pessoal tá, aqui não tem gente, não tem local provisório pra morar e tudo não tem nada soldados, serviços tô no negativo ainda vamos ver lá no comerciante olha, era pra ter vindo comerciante só que não vim não vim mesmo transportes tá, transportando materiais tudo falta esses mil lá, pronto experimento no pé só tem, tem tem médico aí ó pra tratar a cidade inteira, consegue falta ferramenta falta ferramenta, esse é o problema ó, vem curando comida comida nós estamos bem galera mas vai chegar o primeiro inverno agora desse ano e e é pouco ó, a carne no chão aqui ó tá defumando mas tá difícil hein tá difícil hein eu botei pra... ó a aldeão vai tratar... ah, estão sem sapatos terminar logo essa olharia mano agora dá pra fazer o cara da conserva né agora dá pra fazer o cara da conserva né quem é o cara da conserva? dá pra fazer uma coloca de móveis aqui uuuuuh dá pra fazer uma vou botar uma aqui ó só pra... mas quem é o cara da conserva? tomadura... tomadura... cerâmica... eu acho que não é aqui né lá na... produtos... queijo... queijo... dá pra fazer aqui do lado da minha... da fazenda... queijo... dá pra fazer aqui do lado da minha... lá... 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 tem, materiais tem, essa serraria não está em prioridade, só está vindo, mas voltou os lobos, beleza, a magia é pra caramba, boa, o lobo é só, enfim, vai, 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 beleza, nós estamos no ano 34, beleza, opa, nasceu o misericórdia, boa, aí sim, tio, boa, aí sim, olha o bezerrinho, olha o bezerrinho, olha os boi aqui não precisamos, olha o mercador, beleza, calma, vamos lá, o que que o primeiro mercador tem, temos, ó, deixa eu ver o que ele compra, tu compra mel, tu compra mel também, tu tem uma coisa que eu quero, uma urgência, vamos lá, vamos lá, vamos, compra cerâmica, tu compra cerâmica, não é, compra mel, então vamos lá, vende esse mel pra ele, eu produzo mel todo ano, espadas eu não vou vender, opa, vende, o dinheiro dele eu tirei, o que que ele tem pra mim vendendo? não, a carne eu tenho comida, eu tenho comida, só que essa população não se organiza, né, esse é o problema, esse é o problema, tá, vamos pra esse aqui, ele vem, pá, 12, ele quer, quantas peles dele? 9, oh, 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 ele vende essas peles aí, assim, eu vou pra cá, pegar tudo, aí eu quero tudo, aí eu quero tudo, não é direto pra lá, o depósito, tem mais pele, vamos ver aqui, galera, eu tô fazendo um tradezinho aqui, básico, né, tá, vende sabão, tá, vende sabão, todo sabão, tem sabão pra vender aqui? tem, porque é 19, e ele paga quanto? Ah, é 6 por meia dúzia, não, não rende, não rende, hum, carne, ervas, argila, farinha, Comprei quase toda a farinha nele, né? Tá. Aqui pra vender não tem mais nada, né? Cor eu não vou vender, porque eu vou pra fazer sapato. Ele paga 16. Quanto tu vende no teu sapato? 15. Ele tá rendendo. Vale a pena. E ele paga 16, né? Beleza. Fazer uma... Não, será que eu nunca agendei? Não. Pagaria bom. Mas eu ainda não preciso. Vem, não. Não, não vai. Tá, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ah! 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 Depois eu ver isso aqui Mas é isso ai mesmo Não da pra ver nem mais nada Problema por enquanto Não tem tijol Eu sei que não tem tijol Eu não tenho mais nada Tá bom Não sei da desgraça da comida Tem em soldados Construções É isso ai não Só madeira Agora falta prancha Tipo a atratividade aqui É gigante Quando vamos começar a pagar imposto Tem esses vagabundo Ai precisa de tabas Pra recolher as casas deles Maravilha Vai ter que ser assim Esperar mesmo Próximo ano Morreu o caçador Passar alguém aqui pra ficar Caçador não da pra dar bobeira não Nasceu o aldeão Muito bom Eu não entendo Isso aqui é matéria prima Eu não estou entendendo aqui A plantação tá boa Tá fértil Olha a infertividade Deu um escarador aqui Tá cheio Isso aqui bugou Só pode ser Não entendo Vamos lá A recursos A adereira Não entendo Não entendo Beleza Beleza Já tinha bugado Onde está Abaixo de 50% 59% 55% Beleza Beleza Tá bom Tá bom Tá bom O produto estão deixando no chão Bastante ferramentas Bastante ferramentas Dá uma olhadinha aqui galera Tem uns 21 minutos de transmissão até o momento Porque eu não perdi Então o que nós vamos fazer aqui Bastante ferramentas Que é o cara que faz as ferramentas Aqui mesmo Armaduras Não Esse aqui faz o De ferro Tem um cara que faz ferramentas Cadê o cara da ferramenta? Eu não fiz o cara da ferramenta? Tem que esperar a outra chegar Para comprar ferramentas Vamos ver Um rebote 5D5 Que está dubado Já Aqui Tem esse aqui Olha Alimentos Até o momento Nós temos 4 madeireiras Olha Olha A ordem Para coletar madeira Aqui Está em tudo Que é campo Os pessoal Estão passando Terror Nas matas Está acabando Está acabando Minas de ferro Olha Dei uma curada Aqui Felicidade Está vindo Está indo Não tenho soldados Não tive problemas ainda Mas não posso vender pedra Não posso É vasco Ah Está de sacanagem Meu ferro É Pouco ferro Que eu estou podendo Então O cara do ferro É qual? É esse aqui Né? É 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 Tá Eu quero o cara Que produz Espera aí Não é Produção Tá Que produz o que? Ferro Quem é o cara Ah Aqui O cara da forja Mas quem é o cara Ah O cara da forja Estou falando Ele está aqui Sacanagem São casas provisórias São casas provisórias Então é o seguinte Tu vai ficar aqui De costa para o outro Sim, é Olha Eu tenho que comprar O cara da forja Eu tenho que comprar Salve É o cara da forja que eu tenho que fazer, até o cara de metal, então eu tenho que vir a mulher lá para me comprar os, meu deus, vamos reorganizar aqui tá, tu 50, tu não cai, não, tu pode vender aqui, banho, uns 100, para aparecer, ideado um dia para o outro, esse aqui pode botar armamento, 5, 6, 10, sabão, põe uns 10, é gerenciamento agora, ferro nem ferrando, cerveja põe uns 50, pelo menos a metade, vidro, põe uns 10, mate vou lá, madeira eu preciso, areia vou usar bastante, ferro não vendo, cardão não vendo, mel, mel tem um monte, mel tem um monte, mel tem uns 100 aí, pevas não, banha não, acho que é isso aí, né galera, mais 200, tá, ô, outro ano, daqui a pouco está chegando os mercadores, três, deixa eu ver quanto tempo ele está aqui, mais três minutos, mais ou menos, acho que o pessoal está se deslocando, ó, chegou, quem eu queria que chegasse, chegou, ótimo, primeiro, deixa dele, ela tem as ferramentas, tem, preço barato, ferramenta pesada ela tem, tem, muito caro, mas vamos lá, ai, o sapato não pediu, o sapato eu quero uns 20, menina, vamos lá, vem de tudo aqui, eu sei que o pessoal vai trazer mais, mas eu preciso de ferramentas pesadas, pelo menos umas três, o pessoal, vamos esperar o pessoal trazer agora as coisas, o pessoal vai se tiver sorte, vai chegar outro mercador daqui a pouco, ah, que forte, a logística está bem, bem zoada, ó, vai chegar outro mercador agora, vamos ver se dá para fazer um trade entre eles, 15, ele paga 15, vai pagar 20, o problema é o seguinte, o que eu tenho para vender para ele? Vela, wait uma olhadinha rapidinho aqui, sapato, ele vende sapato? 15, ele é muito caro, 15, quanto ela paga? 14, não, não vale a pena, vale a pena mais eu vender pro outro, queijo recém eu não estou produzindo gordura, não, aqui ele vende 14, e ela paga quanto? Sabão ela não compra, não, sabão não, madeira também não, aqui ó, tá, trouxeram a cerveja, venda essa cerveja aqui tudo, pra dizer que eu tenho algum dinheiro, essa dela, a farinha não, ele tá pagando caro, mas não, escudo eu tenho, mas vou precisar, preciso de 10, não nenhum, é galera, ferrou, preciso bastante, não, eu preciso dela, eu preciso bastante ferramenta, posso ficar na empresa, eu preciso de ferramenta, aqui ó, pra ela tá barata, mas eu preciso, mais ou mais 20, manda direto pra população, que tem coisa pra caramba, pra trabalhar ali, 4 cábuas, entendeu, aí ó, chegou outro mercador, 3, 1, 2, não, esse rapaz aqui eu não tenho nada pra dar, ah, o cara do arqueiro, eu posso lutar ele, não posso, tijolo, não, tijolo falta, falta pra mim tio, não dá pra ver na parte não, cadê o, do arqueiro, é mãe, pra mim eu vou ver ele, tijolo, eu vou fazer bestas, tá, o sapato, tecido, eu não veria o que dá pra fazer, ah, comida, saímos do inverno, saímos vivo, pelo menos, falta recursos, construções ainda, umas construções com dinheiro, falta madeira, transportando madeira pra tudo que é canto, o mercado tem que ser reparado, pelo menos aqui o mercado tá, tá bem suprido, por que que eles estão cortando, eu não entendo, ela tem um tempo de vida mesmo, é isso, tem um tempo de vida, tudo bem, aqui é o que, nós temos uma, nossa, é rosa, né, ah, elas tem um steam, sabia não, sabia mesmo, beleza, onda de calor, olha, a água tem tudo que é canto, galera, pra melhorar o poço, tá ouro, tá difícil, eu sei, galera, vem embora insuficiente, invasão, ah, vou, ah, não, eu preciso o máximo de pessoas trabalhando aqui, ferramenta, ferramenta, tá, depois que o ativo é pronto, eu consigo organizar isso aqui, tá, galera, então é isso aí, né, eu, o próximo vídeo, oh meu Deus, o que que nós vamos falar, né, no próximo vídeo, galera, ah, remover isso aqui, reorganizar, expandir a mais a residências pra cá, porque não tem muito produto, material e tudo, dá pra organizar, né, essas, ver se terminar essas obras aqui, deixar as população bem mais evoluída, agora todo mundo tá pagando imposto, a maioria deles, precisa só de ferramentas pra organizar isso aí, né, é, é, de ouro, bastante ouro, pra pagar algumas infraestruturas, com duas construções ainda que falta de ouro, né, pessoal, material de luxo, que tá produzindo móveis, isso é bom, mas ainda falta bastante coisa, né, cerâmica, tudo, então vamos ver que dá pra nós fazer no próximo episódio, então tá, galera, é isso aí, muito obrigado, quem gostar pode postar críticas e comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, e finalmente terminamos algumas voltas, ainda falta dinheiro, bastante dinheiro, feito!